Olha só, após anos de... eu mudo o clima porque é o seguinte, após anos de polêmica, a Prefeitura de Cascavel decidiu finalmente apresentar um projeto de transformação da CETRANS em autarquia. A decisão pode causar sim demissões, mudanças de cargos e responsabilidades. Veja só os detalhes. A previsão é que em dois meses a aprovação do projeto seja feita. O processo de transição de companhia para autarquia deve terminar em seis meses. Mudança avaliada há pelo menos dez anos em Cascavel. A empresa vai ter um liquidante que o Prefeito Paranhos vai nomear e ele vai fazer todas essas adaptações de migrar os funcionários que estão hoje na companhia para o estatutário. Também serão feitos os convênios novos com autarquia, como por exemplo a NAC em Brasília é um convênio com a CETRANS, então vai ter que renovar para uma autarquia. Como o trânsito em Cascavel é municipalizado, então terá que ser feito outro contrato, outro convênio com o DETRAN Paraná. E assim por diante, em um período de seis meses, a nova autarquia estará com todos esses convênios ou contratos já feitos em nome do novo CNP. Com isso, a companhia, que é hoje uma empresa pública, torna-se uma autarquia. A mudança destina o poder absoluto de gestão dos serviços prestados à Prefeitura. Os atuais funcionários da companhia serão servidores do município, se encaixando às regulamentações dos funcionários públicos da cidade. A tomada de decisões, hoje de autonomia da companhia, diminuirá. A Prefeitura acredita que economizará dois milhões de reais com a mudança, devido a atributos, que não serão mais recolhidos porque não há obrigatoriedade disso, sendo a companhia uma autarquia. A mudança pode reduzir 20% do quadro atual de funcionários, que é de 240 pessoas. Para o sindicato da categoria, a mudança é desnecessária. A CETRANS cumpre com a sua finalidade, periodicamente, em todas as áreas de atuação, as quais eu citei. Então, uma empresa que está evoluindo e que a cidade está crescendo e ela está atendendo às demandas dentro da prerrogativa legal, é um retrocesso para o município. O projeto será protocolado na Câmara de Vereadores nos próximos dias. Com a mudança, a CETRANS passará a se chamar AMTC, Autarquia Municipal de Transporte de Cascavel.